Fala aí pessoal, meu nome é André, para quem não conhece meu canal, vivo por aqui no YouTube, postando um pouquinho do meu dia a dia, algumas cenas interessantes, algumas coisas inusitadas. Hoje eu estou aqui na beira do mato, aqui em Itaú, aqui mais para a parte da reserva. O que acontece? Eu li no jornal que existe a possibilidade de ressaca amanhã, tanto aqui em Saquarema quanto em Maricá. Aí o que eu vou fazer? Eu vou mostrar a vocês um pouco do mar, pré-ressaca. Praticamente, para mim, já é uma ressaca, né? Ele está bem mexido, mas a promessa para amanhã são ondas de 3 metros. Vamos ali dar uma olhada? Vamos ver como é que está hoje? Memorizar? De repente amanhã eu faço um outro vídeo na ressaca. Lá na barrinha. A ressaca lá é bonita pra caramba, porque tem as pedras, né? As ondas explodem na pedra e joga água para tudo quanto é lado. É muito maneiro. É perigoso pra caramba, né? Mas isso é maneiro. Vamos lá? Antes de nós seguirmos, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa aquele like aí pra ajudar no alcance. Valeu? Vamos ali. Eu vou virar a câmera aqui. Vamos aí. Aqui já é uma parte bem pro lado da reserva mesmo. Essa parte aqui é totalmente residencial e antiga. Fica a dica. Quem estiver em Saquarema, quiser paz e tranquilidade, só vir pro lado de cá. Aqui é até a estrada de chão ainda. Aqui tem o asfalto, mas aqui é a estrada de chão. O que que acontece? Uma parte dos moradores prefere que fiquem assim. Quando tem WSL, os surfistas, eles alugam uma casa ali, que ficam fazendo festinha, cara. Olha. Olha o estilo de casa que tem por aqui, ó. Só mansão. Aqui, ó. Sem brincadeira. Uma casa dessa aqui deve custar uns 3 ou 4 milhões de reais. É, muito valorizada. Aqui. Caraca, botaram um banquinho bem aqui, ó. Vamos lá naquele banquinho pra gente ver. Como é que tá o... O mar? Tem ressaca? Não vou mentir pra vocês, não. Tá uma ventania. E tá um frio. Mas um frio. Não sei se... No estado de vocês... Vocês sentam tanto frio. É 5, 17, 18 graus. A sensação térmica deve estar de 16 graus por causa do vento. Mas pra quem é do Rio... Pra quem é do Rio de Janeiro, sabe muito bem o que eu tô falando. Abaixou... Ali na casa dos 20 graus, ali, ó. A temperatura, o pessoal já... Já tá morrendo de frio. Tipo, ó. 18, 17 graus é nevasca, não. Pô, pro pessoal fluminense, né. Do Rio de Janeiro. É do inteiro, cara. Ó a ventania. Ventando muito. Tentando proteger o microfone aqui. Vamos ver se vai dar jeito. Pra não ficar tão chiado. Aí, reserva, ó. Restinga, tá vendo? Restinga. Tem um maluco com o carro parado ali, ó. Tem que fazer alguma coisa aí, não me interessa. Vamos lá. Geralmente eu faço muito vídeo dali, ó. Daqui, onde tem as pedras. Tem vários vídeos aí no canal dali. Ali é a parte urbanizada da horta. Deixa eu ver, mano. Mas que frio. Pra vocês mesmo. Vai me fazer. Vim aqui, ó. E eu queria mostrar pra vocês. Aí o pessoal passa de carro aqui, ó. Aí o pessoal passa de bugre. O pessoal passa de... De Hilux. É doideira. De vez em quando vem uma Hilux aqui. Passando aqui em direção a... A Vila Turro. Aí. Olha o mar. Tá vendo? Ele tá pré-ressaco. A promessa é que amanhã nós tenhamos ondas de 30 metros de altura. Vou tentar gravar essa ressaca pra vocês amanhã. Olha a diferença de níveis da areia. Tá vendo aqui? Tá dando uma diferença daqui pra aqui. Mais ou menos um metro e meio. Ou dois. Porque com certeza essa madrugada o mar tava vindo até aqui. Ou seja, o próprio mar cavar. Ou o tronco. Esse tronco aí tava no mar. O mar que ele jogou pra areia novamente. Bonito, né? Bonito demais, né? Mesmo com... Mesmo com essa... Com esse tempo não propício. Cinza. Mas... A beleza é... É... É sempre presente. Aí botaram um banquinho aqui, ó. Um banquinho já era, né? Não dá nem pra sentar nessa bocaria aqui. Porque tá molhado. Show de bola, né? Aí eu tô vendo arraial do cabo novamente. Mesmo com o tempo fechado. Sempre... Só que quando tá com muita nervosidade, dá pra ver. Show de bola. Maneiro, né? Vou tentar... Amanhã... Postar... Mais vídeos sobre o mar. Aqui. Sobre a ressaca que tá pra ver. Pelo metido ou mesmo pelo imbed. O mar de ressaca. É... É... Foi recomendado... A... Que os donos... Os proprietários de barcos pequenos e tudo mais. Pesqueiros. Não saiam. Não vão pro... Pro mar. Pescar, né? Ficar todo mundo em casa. Os barquinhos tudo guardados. Pescar, né? O nível do... O nível do... Do perigo, né? Porque realmente... Tem dia que a onda aqui é uma da gigante. Não sei se vocês já tiveram oportunidade de ver os campeonatos de surf aqui. Tem dia que é piscininha. É piscininha. Você entra lá, tipo... Mas... Tem dias que... Só Deus. Só Deus. Se nem o cara sabia não nadar, é bom entrar, cara. É muito perigoso. Imagina a criança, idoso. Tá doido, cara. O mar, é bom você sempre ter respeito por ele, né? Que é uma força da natureza incontrolável. Uma hora pode estar manso, na outra já não... Não sei assim. Mas é isso, galera. Se essa informação foi maneira pra você, você gostou desse vídeo, Caminha aí pro... Pra sua... Seu grupo de turismo. Aquela pessoa que queria conhecer mais o Saguareno. Tentaram fazer vídeo das outras cidades, mas... Nesse momento de quarentena, tá muito difícil eu sair daqui de Saguareno. Valeu, galera? Então é isso aí, ó. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Se tiver alguma coisa pra... Alguma sugestão de vídeo, bota aí nos comentários. Interagio comigo lá nas minhas outras redes sociais também. E é isso aí. Tamo junto. Obrigado pra você assistir até aqui. Fui.